Se eu tivesse só 8GB dava gargalo O cooler serve assim pra que no caso? Ele serve pra que mesmo? Que eu até me esqueci É o water cooler? O water cooler vai no processador Vai resfriar o processador Ele em vez de vir aquela coisa toda Em cima do processador Ele vai só uma base E o O radiador com a ventoinha Você parafusa em outra parte do PC Você pode pôr na tampa traseira Pode pôr, se não tiver lugar no PC Você taca por cima mesmo Qualquer lugar, você faz dois furos Pra mangueirinha passar lá E deixa arder O mais barato que eu achei até agora Foi esse aqui, de 753 Que é da Corsair Vocês tem mais barato, pô